Música No Alcorão capítulo 17 versículo 32 diz o seguinte De maneira alguma chegue perto do adultério É uma maldade que abre outros caminhos para o mal Então se você se mantém longe do adultério Você está submetendo a sua vontade à vontade de Deus No Islã existe um sistema de modestidade Que é o mesmo do cristianismo No Alcorão capítulo 24 versículo 30 diz o seguinte Diga aos homens de fé Para baixar seu olhar e proteger sua castidade Sempre que o homem olhar para qualquer mulher Se algum pensamento indevido estiver na sua cabeça Você deve abaixar o olhar E a mesma mensagem foi entregue no Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 27 a 28 Jesus Cristo diz o seguinte Vocês ouviram o que foi dito Antigamente Não cometeu adultério Mas eu lhes digo Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la Já cometeu adultério no seu coração Ambas mensagens são similares Ambas Ambas mensagens são similares Por que as pessoas não se farão Tin pixeladas Ambas Objectivos Ambas Himself